As obras de asfalto das avenidas Marechal Deodoro da Fonseca, Padre Henrique e Cônigo Ramiro Leite, iniciadas na semana passada pela Prefeitura de Januária, foram suspensas a pedido do Ministério Público da Comarca de Januária. A repórter Andréia Dias tem mais informações. Eu converso agora com o Wilson do Pará, que é chefe de gabinete aqui no município de Januária, e vai nos explicar, essa recomendação expedida pelo Ministério Público acabou surpreendendo a Prefeitura? Andréia, acabou surpreendendo em parte, a gente já tinha resolvido alguns questionamentos do Ministério Público, de algumas denúncias feitas antes, e aí quando a gente retornou a iniciar a obra, a gente também está sendo questionado, recebemos um ofício recomendando a paralisação da obra, já questionando a questão do tombamento do patrimônio histórico aqui do prédio da Prefeitura e da Casa da Memória. E aí a gente reuniu, reuniu aqui com o procurador, e reunimos também, e procuramos o Ministério Público, e decidimos que a obra, assim, a gente vai preservar o entorno desses dois prédios, e a gente vai continuar a obra na Padre Henrique e também na Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, então ficou decidido que a gente vai continuar a obra, em partes, preservando aqui o entorno desses dois prédios. A conclusão dessa obra depende, então, de um parecer do IEFA. No entorno, né? No entorno da Prefeitura e no entorno da Casa da Memória, depende, já foi feito, inclusive o prefeito hoje está em reunião às duas horas com o IEFA, e também vai ser comunicado, o promotor também está dependendo da decisão do IEFA, e aí a gente vai ver o que vai acontecer nesse entorno. No restante do percurso vai ser continuado normalmente, e o entorno a gente vai aguardar o que, como que será o futuro do entorno da Prefeitura e da Casa da Memória. Muito obrigada. Aguardando, então, esse posicionamento oficial do IEFA e também do Conselho Municipal de Patrimônio... A recomendação de suspensão partiu do promotor de justiça, Lucas Marques Trindade, que preferiu não gravar a entrevista, até que haja um parecer do IEFA de Minas Gerais, o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, sobre a pavimentação no entorno dos bens patrimoniados. A presidente do IEFA de Minas expediu um ofício ao município com o mesmo teor, uma vez que um estudo visa inserir Januária no plano de tombamento do seu centro histórico. Vamos aguardar.